Fala galera, eu sou o Gebs e hoje eu tô aqui pra falar de visão. Ativar a nota de emoção. De cara, eu vou bancar a mãe de Naki e vou dizer que esse quadrinho com certeza vai estar na lista de melhores do ano de qualquer blog, site, canal que você acompanhe, porque visão é realmente incrível. O hype em cima desse quadrinho tava muito grande, né, porque recebeu uma chuva de Eisners, ganhou versão do diretor cheio de bônus e extras, todo mundo falando muito bem, teve comparação até com o Watchmen, né, funk visão, sei o Watchmen da Marvel. Então assim, o hype tava gigante. Eu tento não dar ouvidos pra esse tipo de coisa, pra não acabar não influenciando ou estragando a experiência, mas visão realmente é tudo isso. Na história a gente acompanha a família visão. O visão, nos tempos atuais da Marvel, ele tinha retirado seus sensores de emoção, né, pra ficar o mais robótico possível, mas ao mesmo tempo ele sentia falta desse lado humano. Então a sua grande ideia foi construir a sua esposa e aí, em consenso, eles construíram os filhos, né, constituíram uma família. E tudo que o visão queria fazer era ser normal. Mas o que é ser normal? De cara, só com a sinopse, você com certeza já deve estar pensando um monte de clichês que essa questão de robótica versus humanidade apronta, né, que é o preconceito dos seres humanos com a família dele, a questão de até que ponto uma máquina é um ser humano, até porque essa é uma questão que o visão em todos esses anos dele, desde a criação, aborda bastante, né, com a famosa história, tipo, até um androide pode chorar, esse tipo de coisa. Só que o Tom King, ele faz aqui isso de uma forma bem inteligente. Ele usa, sim, dos clichês, mas de uma forma que não atrapalha o andamento da história. A cada edição você é surpreendido, é um tapa na cara que não te deixa saber exatamente o que vai acontecer a seguir. Porque tem muita história que você começa a ler, tipo, ah, o Batman vai encontrar um cadáver, vai descobrir que foi o Coringa, eles vão lutar e o Batman vai prender ele. No final você sabe que isso vai acontecer. Em visão, não. E esse tom meio anárquico de tudo pode acontecer é uma parada que já dá um tom diferente pro quadrinho. Porque apesar de se passar na cronologia atual da Marvel, ele não se amarra em nada. É um conto dos visões, da casa do visão ali dentro. E a forma como o Tom King conduz a história, usando esses personagens novos que a gente tá conhecendo agora, tá acompanhando o crescimento, o desenvolvimento deles, é sensacional. O roteiro pega vários detalhezinhos, né, que podem parecer meio jogados na trama e depois amarra, né, ele usa. Essas pequenas coisas, sutilezas, que depois vão ter uma importância muito grande na história, né. Logo no começo a gente vê uma família indo visitar eles, parece que é só mais uma cena pra introduzir a família mais pra frente. Esse encontro vai ter toda uma importância. É um roteiro, assim, fantástico. Apesar de não concordar, eu acho meio exagero, a comparação de Watchmen meio que vem daí. Da forma como o Tom King escreve o roteiro onde nada tá ali de graça, sabe. A forma como a página é composta, com alguns quadros fora de lugar, indicando que nem tudo tá certo, apesar de parecer, né, uma família perfeita. Ele subverte vários conceitos de normalidade, família feliz, porque, no fim das contas, isso que é a humanidade, né. O acaso, agir de formas inadequadas, são coisas que você vai lendo no quadrinho e vai meio que repensando a sua própria vida. Isso aconteceu comigo várias vezes durante a leitura, porque eu parei pra pensar, e realmente, por que a gente age assim? Por que a gente gasta energia com coisas que não vão trazer nada além de raiva e frustração, sabe. É um quadrinho realmente muito bom. A arte acompanha isso, né, a gente tem aqui o Gabriel Hernandes Walter, que, particularmente, é um nome que eu não conhecia, mas que faz um trabalho incrível. Você vê que os personagens têm toda uma linguagem corporal, né, apesar de serem robôs, você consegue sentir nos filhos dele, crianças se desenvolvendo, né, você consegue ver a insegurança da menina, você consegue ver o moleque aprendendo, descobrindo o mundo de uma forma diferente, a mãe meio vivendo aquele dilema, tipo, somos uma família feliz de um vingador, mas, ao mesmo tempo, eu quero chorar por várias coisas. Então, assim, é um trabalho em conjunto que faz a obra ser realmente única. O quadrinho conclui em duas edições, acabou de sair a primeira. Eu torço muito para que a Panini lance logo a continuação, porque, do jeito que o quadrinho está em alto nível, eu imagino que o clima seja uma parada de outro mundo, assim. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir nas redes sociais. Até a próxima! Máquina emprestada!